Você bagunçou com o juízo daquele moço, hein? Eita, meu Deus! Vou repetir isso aí. Você bagunçou com a cabeça daquele homem, hein, mulher? O que foi que tu aprontou com ele? Ele não tá dormindo? Esse rapaz não para de pensar em você? Ele levanta falando de você e vai dormir pensando em você. Me revela a Deus que ele fica o dia todo fuçando nas tuas redes e olhando as tuas fotos. Sabe por quê? Escuta essa revelação. Eu tô todo arrepiado. Revelação sentimental de Deus pra uma mulher que tá pedindo um sinal a Deus sobre um rapaz. Eu vou te entregar umas características, vou te entregar detalhes aqui particular seu e de Deus. Ô, Jeová, Deus não brinca e Deus não erra. 5 de novembro, domingo, tem um homem que tá loucamente fissurado, apaixonado, obcecado por você. E eu vou te dar detalhes dele. Vou te entregar até a primeira letra do nome desse rapaz aqui. Escuta com atenção. Coloca já o teu nome nos comentários pra eu orar por você, pela tua casa, pela tua vida sentimental. Fortalece aqui o conteúdo do profeta no engajamento pra que esse vídeo não morra. Dê um coração, uma estrela, um mimo. O Senhor te retribuirá. Deus não deve nada pra ninguém. Escuta o que o profeta tá falando. Esse rapaz tá loucamente apaixonado por você. Eu digo que ele nem apaixonado tá mais. Ele tá loucamente obcecado. O que tu fez pra ele? Escuta. Eu ouço com os ouvidos que a terra é de comer. O que o espírito da profecia diz ao meu coração. Esse homem vai te procurar. Eu não sei a data, mas é no mês de novembro. Ele vai te procurar. Manda dizer o Senhor. Vai ser no final de semana. De sexto a domingo. Esse rapaz, ele não consegue mais esconder o tanto que ele tá apaixonado. Ele não só é loucamente apaixonado pela tua estética, pela tua beleza, mas bem como pela tua personalidade. O teu jeito, o teu estilo, o teu coração, sabe? O jeito que você se posiciona, o amor próprio que você tem, a bondade e a luz que você carrega chamaram a atenção dele. Esse rapaz, ele vem de relacionamentos perturbados, relacionamentos conturbados. E ele não ia mais se envolver com ninguém. Só que manda dizer o Senhor que ele tá apaixonado por você. É um homem bom. Deus me revela aqui a letra J. Homem bom. Nome, sobrenome, apelido. Um homem que ele vai te respeitar. Só que é necessário Deus lapidar. Preparar o coração e o sentimento porque ele ainda vai amadurecer. Então Deus te dá um alerta aqui agora, te dizendo. Não passe, escuta, não passe o carro na frente dos bois. Respeite as etapas que o Senhor lhe entregou. E manda dizer o Senhor a você. Escuta isso. Coloque esse relacionamento nas mãos do Senhor. Coloca. Tô avisando. Né? Tô aqui sendo profeta, tô na qualidade de profeta. Coloca esse relacionamento na mão do nosso Deus. Porque o Senhor vai cuidar, vai repreender o que tem que ser repreendido. Porque há muito mal olhado, há muita inveja. Mas Deus vai cuidar, vai lapidar, vai, sabe assim, vai regar pra que esse relacionamento dê frutos únicos. E traga, de fato, esse amor que você tanto merece.